Olá, super estudante! Aqui é o professor Rubens Sampaio, do método comoestudar.com.br A toda hora eu falo que você precisa de um método. O que é um método? Um método é um caminho. É uma forma de você estruturar o seu estudo. É uma forma de você organizar o seu estudo. Mas você também não pode deixar com que o método te sufoque. Então você tem que ter um equilíbrio aí entre o coisa e o homem elástico, dos quatro fantásticos. Você tem que ser, de alguma forma, minimamente rígido, no sentido de ser minimamente organizado, mas você também tem que ser minimamente flexível com o seu horário. A ideia é que, quando você não tem nem noção de como organizar os seus estudos, você comece implementando um método que, é claro, vai se caracterizar por uma certa rigidez, uma certa forma de organização, uma certa forma de enquadramento da sua forma de estudar. Agora, aos poucos, você vai se familiarizando com o método e, aos poucos, também, você vai criando formas de flexibilizar o método, adaptando o método para você. Veja, você tem um método. Método em grego é caminho. Você tem um método. Nesse método, nesse caminho, tem gente que vai conseguir correr, tem gente que vai conseguir andar, tem gente que vai conseguir trotar. Então, o método é dado para você ter uma direção, para você ter um caminho certo para chegar no lugar que você estabeleceu como a sua meta. Está claro? Agora, você vai pegar esse caminho e vai andar de acordo com o seu estilo. Tem gente que vai querer fazer esse caminho de tênis, tem gente que vai querer fazer esse caminho de sapato, tem gente que vai querer fazer essa caminhada descalça, não sei. Aí, vai do seu estilo. Tem gente que vai correr sem camisa, tem gente que vai correr com camisa, tem gente que vai correr com shorts, tem gente que vai correr com calça de abrigo. Percebe? Então, tudo isso aqui é uma metáfora para falar que você vai precisar de um método, vai precisar de um caminho, vai precisar de uma forma de organização dos seus estudos, mas você vai precisar também adaptar-se, ser flexível com esse método. O exemplo mais óbvio disso é quando você começa a seguir o método, começa a seguir o seu horário de estudos, mas, de repente, por causa de um acontecimento daquele dia, não sei, alguém que te ligou com uma urgência, uma pessoa da família que está doente, ou sei lá, porque você passou mal, ontem você comeu muito e hoje você está passando mal, hoje você está com algum tipo de indisposição, não sei. A vida da gente é assim. Um dia a gente está de um jeito, outro dia a gente está de um outro jeito. Então, você tem que saber se adaptar a isso. Um dia desses, teve um carro aqui na porta da minha casa que ficou tocando o alarme a noite inteira, a noite inteira tocando o alarme. Outro dia foi um cachorro que ficou latindo a noite inteira. Resultado? Eu dormi mal, dormi mal. No dia seguinte, se eu quisesse estudar no dia seguinte, eu sei que eu não conseguiria estudar com um bom rendimento. O que eu teria que fazer? Dormir um pouco mais. Então, dormir um pouco mais aqui não é sinal de preguiça, é sinal de inteligência. Por quê? Eu vou dormir um pouco mais para compensar a noite mal dormida e para poder trabalhar com uma performance melhor, para poder estudar com uma performance melhor. Se eu, nesse dia, fosse fazer um trabalho bruto, um trabalho pesado, de carregar coisas, carregar livros, carregar coisa para lá e para cá, talvez o sono não fizesse tanta falta. Mas, se o meu trabalho é intelectual, o sono é de absoluta importância. Então, eu teria que flexibilizar para aproveitar melhor o meu tempo de estudo. Tá bom? Então, a ideia aqui hoje é essa. Seja flexível. Adote um método, mas seja flexível. Mas seja flexível quando precisar ser flexível. Porque não adianta você falar que adotou um método e não seguir o método. Ou seja, não seguir o método não é ser flexível. Tá bem? Não é disso que eu estou falando. Estou dizendo, adote um método e, eventualmente, se você precisar mudar alguma coisa, fazer algum ajuste, encurtar algum horário ou expandir algum período de estudo, perceba como você está se sentindo, perceba qual é o seu grau de rendimento, perceba qual é o seu grau de produtividade e faça a alteração necessária. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube e aperte o sininho para receber as notificações de todos os novos vídeos publicados no YouTube. Compartilhe no Facebook. Curta a nossa fanpage do Facebook e clique em Seguir e Ver Primeiro. Assim, você receberá em primeira mão todas as nossas publicações. E, além disso, se você quiser receber o meu conteúdo gratuito pelo WhatsApp, envie a mensagem Eu Quero Receber para o número 12 98305 5500. E se você ainda não tem o meu e-book Como Estudar, entre no site comoestudar.com.br, coloque o seu e-mail e baixe o e-book Como Estudar gratuitamente. A partir daí, você passará a receber semanalmente os meus conteúdos sobre o método Como Estudar.